Eu vou acertar com você, uma qualquer situação de um sete forte. Isso assim. Está bom? Estou bem. É muito comum para você chegar em um sete de sete, um sete de sete. Então, você tem um sete de sete. Você tem um sete em um sete de sete. Seja bem em um sete. Está funcionando. Você tem um sete. Isso aí? Muito obrigado. dobre Semei queuro Senhores cara McLent a detto Se voi vamos L stor Foim O o o o falso tudo Q Diante gente inguem Nasa Tudo Tudo Tro K A Sol um um quadro um tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso tudo isso . . . . . o ando e o bães é como essa é o pecado é a pena é o pecado é como essa é o pecado é para ter o pecado a chupe na mão e vem sabeu ximor Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.